Som vocal, produção e apresentação Marina Barreto Pôs no pé da profissão De tocar um instrumento e de cantar Não importando se quem pagou quis ouvir Foi assim Cantarela, buscar o caminho que baila no sol Veio comigo as lembranças do que eu era Para cantar na terra longe do campo É na estrada de terra, na voreia do caminhão É assim, pam, 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 pam Com a roupa encharcada, alma repleta de chão Todo artista tende a ir a onde o povo está Se foi assim, foi assim, foi assim, dum Assim será, 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 dum Cantando me dispaço e não me canso de viver Dei de cantar, pam, 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 pam E aí 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 E aí